Cintia, com você na cabeça! No programa da Cintia, quinta-feira mística. Muito bem, como acontece todas as quintas-feiras, nessa quinta-feira estou recebendo aqui nos nossos estúdios a minha querida amiga numeróloga Márcia Pugliese. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Cintia, ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente. É uma alegria nossa em receber, na primeira vez do ano, né, que você está aqui, um ótimo ano para você, um ano cheio de boas vibrações, né, de muita saúde. É isso aí. E esse ano vai ser bom, Márcia? Assim em geral? A vibração do ano, a soma dá sete. Sete. Então é o ano da busca da qualidade, do aprimoramento. Existe uma expansão muito grande. Então as pessoas que derem o seu melhor, que fizerem o melhor com qualidade, vão ter bons resultados. É mesmo? É um ano melhor do que foi em 2013. Ah, que bom. Então o negócio é a gente se esforçar, né, cada um dá o melhor de si, que no final todos terão o seu reconhecimento, né. Tá aí. Eu também estava recebendo aqui um exemplar da Samadhi, né, essa revista muito bacana de terapias alternativas e tal. Você também está aqui na revista, escreve aqui mensalmente. Muito bom. Quem quiser, tem nas bancas, né, essa revista? É uma distribuição gratuita, é só retirar lá no espaço. Ah, você pode retirar no seu espaço, é gratuita. Isso. Muito bom, muito bem. Falando em espaço, você vai fazer esse mês? Aqui ele atende CRIESOS, né, para as pessoas que estão precisando, mas às vezes não tem muito... Estão meio duras, assim, porque no começo do ano é meio difícil, está todo mundo com o bolso apertadinho, né? É verdade, Cíntia. Vai ser dia 18, sábado. Dia 18, sábado. Das 10 às 16. É um atendimento, é um pronto-socorro. Nós atendemos de 15 a 20 minutos, é um preço simbólico cada atendimento, e é assim, é para ajudar a pessoa a um pontapé inicial. Entendi. É pronto-socorro mesmo, para ajudar a melhorar o padrão, melhorar o ano, começar o ano com novas vibrações. Maravilha. Então, a pessoa que estiver passando por algum problema, né, alguma dificuldade, de repente não pode marcar uma consulta e tal, pode, no dia 18, participar aí do SOS. O SOS do pronto-socorro, e quem puder levar um quilo de alimento não perecível, que nós estamos doando para uma ONG que faz alimentação para moradores de rua. Legal, quer dizer, a pessoa vai ser ajudada e vai ajudar também. É verdade. Então, é só entrar em contato com que telefone? 558-31469 ou pelo meu site, marciapugliese.pro.br. Tá. O telefone é 558-31469. Isso mesmo. E o seu site? Marciapugliese.pro.br. Muito bem. Às 3 horas e 38 minutos, vamos atender a primeira amiga aí, a primeira pessoa que vai participar aqui do Quinta-feira Mística. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? A Silvana. Oi, Silvana, você vai bem? Tudo bem. Então, tá bom. A Silvana fala de onde? De Ferraz. De Ferraz. Um bom ano para você e pode fazer a sua pergunta para a Marcia, que ela está na sua escuta. Primeiramente, dia, mês e ano que você nasceu? Eu nasci dia 7 do 9 de 70. Tá. E a sua pergunta? É por causa que eu não consigo arrumar serviço registrado. Só em faxina, faxina. E eu já estou cansada de trabalhar de faxina. Então, Silvana, você está no ano 4, que é um ano excelente para você estruturar a sua vida profissional. É importante, no ano 4, você organizar a sua vida fisicamente falando. Organize um armário, uma gaveta, papéis, porque você organizando a tua vida fisicamente, você arruma a tua vida energética. E as chances desse trabalho que você quer, elas são muito grandes. E tem um salmo muito bom, principalmente para quem está procurando trabalho, que é o salmo 112 da Bíblia. Então, salmo 112 para você, viu, minha amiga? E tenha esperança que vai dar tudo certo, não é? Com certeza, esse ano é um ano de muita fé. Tá certo. Procure fazer o melhor, mostrar o seu melhor, que você vai conseguir boas coisas, não é? Com certeza. Beijo para você. Alô. Boa tarde. Quem está falando? Oi, Elisângela. Oi, Elisângela, você fala de onde? Do Jardim Miriam, zona sul. Da zona sul do Jardim Miriam. Um beijo aí para todos do Jardim Miriam. Obrigada pela sua companhia. E a sua pergunta para a Márcia, pode fazer. Eu estou com uma pessoa que vai fazer seis anos, só que eu acho que esse ano acabou. E eu gostaria de saber se realmente parto para outra ou continuo com essa pessoa. A data de nascimento de vocês? 29 do 8 de 73 sou eu e ele é do dia 11 do 3 de 69. Olha só, Elisângela, tudo vai do sentimento e do relacionamento em si. Você está num período de mais introspecção, você está enxergando as coisas de uma forma mais negativa, mais entristecida. Ele já está num período de expansão, de crescimento. Sabe o que seria interessante? Senta, conversa, nada do que um bom diálogo, não é, Cintia? É verdade. Para arrumar, porque às vezes a gente fica no achismo da vida e não é por aí. Então eu acho que esse relacionamento está muito nas suas mãos. Senta, conversa, pondera e aí toma uma atitude. Se acabou, que todos sejam felizes. É verdade. Se existe o amor ainda, vamos conversar, porque às vezes também não tem interesse de uma das partes aí, de continuar. É verdade. Tá bom. 3 e 41. Alô. Oi. Oi. Cintia. Tudo bem? Graças a Deus. Depois falando com você, melhor ainda. Oh, minha linda, eu fico feliz também de falar com você. Qual o seu nome? Meu nome é Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Você fala de onde? Daqui do Ipiranga. Ah, do Ipiranga. Tá em casa, Maria de Lourdes? Tô, tô em casa sozinha, como sempre. Ah, mas sozinha não. Eu tô aí fazendo companhia pra você. Desde da manhã até a noite é aqui mesmo. A capital tá aí sempre fazendo companhia pra você, tá, minha linda? Um bom ano pra você. Obrigada, igualmente pra você. E você vai fazer uma pergunta pra você mesma? É, porque eu fiquei viúva, então a casa é muito grande, eu tô querendo vender. Será que eu vou conseguir? E se eu devo fazer isso mesmo? Dia, mês e ano que você nasceu. Eu nasci no dia 31 do 5 de 39. Ok, vamos ver o que diz a Márcia. Olha só, você tá num período 6 que é de reformular assuntos da casa, do lar e do ninho. Não tem nada contra você fazer essa venda, você mudar. Procura só analisar se é um bom momento pra isso. Pegar uma pessoa séria pra ajudar você nessa venda. E tem um salmo muito bom pra todas as pessoas que precisam vender, comprar ou alugar imóveis. Que é o salmo 89. Faça três vezes ao dia e com certeza você vai ter uma intuição melhor pra isso. Então tá aí, boa sorte pra você e não se esqueça, né? Faça o salmo 89 pelo menos três vezes ao dia, tá bom? Três horas e 42 minutos. Eu tava aqui fazendo aquela enquete no começo do programa da sogra, depois tivemos um probleminha com a nossa linha. Mas eu queria perguntar pra você, as pessoas que não se relacionam bem com a sogra, que tem aquela sogra que interfere, que às vezes quer pôr o filho contra a mulher, mas é tudo ciúme e tal, tem algum salmo especial pra isso, pra acalmar um pouquinho a sogra? Tem sim, que é o salmo 120, sim. Salmo 120, pra quem não se dá bem, pra quem tem problemas com a sogra. E normalmente as pessoas que não tem letras no valor do dois, que é o B de bola, o K de quilômetro e o T de tatu, ou o F de felicidade, o O ou o X, que não tem essas letras no nome, são pessoas que são mais acometidas nessa situação. É mesmo? Dá pra você repetir? Então pessoas que não tem no seu nome, que letras? B de bola, B, K de quilômetro, K e T de tatu. T de tatu. A pessoa que não tem essas três letras no nome, ela... E tem mais a UF de felicidade. A UF de felicidade, o O e o X. E o X. Porque são letras referentes a relacionamento e família que herda, que é sogro, sogra, cunhados. Então as pessoas que não têm essas letras no nome, elas têm mais dificuldade. O aprendizado é compreender a limitação da sogra. Olha, eu me livrei por pouco aqui, viu? Porque eu acho que eu só tenho uma letra, duas letras só, né? Tudo bem aí com você, Gabi? Você tem as letras? Ah, então tá bom. Então você vai ter uma boa sogra. Tenho certeza. Três e quarenta e quatro. Alô? Alô? Boa tarde? Boa tarde. Quem fala? É a Maria Cléia, de Ribeirão Pires. Oi, minha amiga. Você vai bem? Estou bem. É um prazer muito grande falar com você, Cíntia. Eu amo você e o Elie. Oi, meu anjo. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Nós também amamos você, viu? E é um prazer... Estou muito feliz de falar com você. Puxa vida. É um prazer ter você como nosso ouvinte, como nossa amiga aqui da capital. Muito obrigada mesmo pelo carinho. E o que a gente pode te ajudar? Você quer fazer uma pergunta para você mesma? Sim. Dia, mês e ano que você nasceu? Seis do oito e cinquenta e seis. E o que está acontecendo? O que você quer perguntar? Eu quero perguntar se esse ano vai ter alguma mudança boa na minha vida. Porque eu andei meio parada o ano passado. Eu quero saber se vai acontecer alguma coisa boa, alguma mudança boa. Tá. Olha que interessante. Ela está no ano dois. No ano dois é um ano mais parado mesmo. Ah, é? É onde é necessário a pessoa buscar dentro de si as mudanças, as coisas que ela quer de novo, novidade na vida. Uma coisa muito importante para você fazer é justamente lidar com o otimismo, com a alegria. Ela tem que buscar coisas que alegrem a alma. Sabe coisas simples? Sim. Estourar pipoca, assistir filme, coisas assim, simples, mas que alegrem a alma. Certo. E aí as coisas ficam boas para ela. Olha que gostoso. Boa sorte para você, viu minha amiga? 3 horas e 46 minutos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É a Cristina. Oi Cristina, você está bem? Tudo bem. Que bom falar com você. Está em casa? Em casa. Tá. Você também tem uma pergunta para fazer para a Márcia? Eu tenho. Dia, mês e ano que você nasceu? 2 do 271. 2 do 271. E qual a sua pergunta? Eu tenho um processo trabalhista e audiência vai ser em junho. Eu quero saber qual a possibilidade de eu estar ganhando essa causa. Olha só, você está em um ano 1, que é um ano de aberturas. É como se a sua vida desse um giro no sentido favorável. Então existe a possibilidade de uma entrada de dinheiro inesperada, que pode ser por esse processo sim. Tem um salmo muito bom para as pessoas que estão com processos na justiça, que é o salmo 118. É aquele salmo maior que tem. É no meio da Bíblia. Faça esse salmo, mentalize as pessoas, porque o melhor é resolver e que fique bom para todo mundo. O bem para todos em relação a isso. Está aí. 3 horas e 47 minutos. Hoje, na quinta-feira mística, a numeróloga Marcia Pugliese. Mas e o Brasil? Como é que está esse ano? Você fez alguma... O Brasil também dá 7, né? Dá 7? Então, assim, as coisas vão se tornar muito mais fortes. A fé, a união do povo. Continua ainda essa busca da qualidade. A gente vai ver muitas manifestações ainda. Em relação à Copa, o nosso Brasil tem chances. Tem chances. Mas é assim, tem que ter qualidade. Não pode ter salto alto. Entendi. Tem que entrar em campo para jogar. Tem que ter técnica, tem que ter treino, tem que ter algo, assim, muito responsável. Aí tem chances. Tá certo. E a política, nós vamos ver muitas coisas aparecendo, porque agora o planeta não aceita mais quantidade, é qualidade. E o Brasil é 7 no Mano 7. Olha só. Então, tem chance de correr tudo bem, né? É isso. Vamos ver. Alô. Oi. Oi, quem fala? É a Sônia. Oi, Soninha. Tudo bom? Tudo bem. E você, Cíntia? Graças a Deus, melhor agora, sabendo que você está ligada aqui no programa da Amiga Cíntia. Ah, obrigada, Cíntia. Um feliz ano novo para você. Para você também, viu, minha linda? E aí, você quer fazer uma pergunta para a Márcia? Eu queria falar... Eu queria fazer uma pergunta. Tá. É para você mesma? Para mim. Dia, mês e ano que você nasceu? 12 de 3 de 1968. E o que você quer perguntar? Eu queria saber como vai ser o meu ano, esse ano de 2014. Olha só, você está no ano pessoal 3, que é um ano de proteção. É Pai, Filho e Espírito Santo. É um ano de expansão e crescimento. Foca muito o otimismo e a alegria na tua vida, porque aí tudo dá certo esse ano. E procura não ficar chorando leite derramado, pobre de mim, coitado de mim, nada disso. Foca muito o seu positivo e com certeza será um ano abençoado. Tá aí. Boa sorte para você. Mais uma pessoa, né? Alô. Oi, Cíntia. Oi, minha linda. Quem está falando? É a Raimunda de São Bernardo. Feliz 2014 para o Fluminense. Bem bom, viu? Para você também, Raimunda. Muito amor, muita paz, saúde. Tudo de bom, viu? Já vou. E continue sendo minha amiga. Sempre eu participo. Tá bom, então. Você quer fazer uma pergunta para você mesma? Ah, eu queria saber como que vai ser o 2014 para mim, então eu vou arrumar uma pessoa. Dia, mês e ano que você nasceu? 30 do 12 de 62. 30 do 12 de 62. Tá. Quer saber se o ano, como é que vai ser o ano e se você consegue alguém esse ano? Tá sozinha faz muito tempo? Vai, vai fazer três anos. Nossa, meu Deus. Vamos ver se esse ano as coisas melhoram aí nesse sentido. Olha só, você está no ano 3 também. Ano 3. É um ano de crescimento, de alegria. É um ano onde você tem que fazer coisas boas por você. Tem um salmo, Cintia, que eu falo muito para as pessoas que querem encontrar um parque, que é o 44. 44 é um ótimo salmo para as pessoas que queiram sair da solidão. Exatamente. E estando no ano 3, ela tem boas chances. Olha, tá aí. Então, boas chances para você, tá? Fique atenta, né? Porque às vezes a pessoa está do ladinho ali e o outro não enxerga, porque está procurando outra coisa, né? E às vezes a pessoa não gosta dela, não cuida dela. Então, como que vai chegar alguém se a pessoa mesmo não faz nada por si? Então, se cuide bastante e com certeza chega. Muito bem. Vamos atender mais uma pessoa? 3 e 52. Alô? Alô? Oi, quem está falando? Aqui é dona Elza. Dona Elza. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Cintia. Que bom falar com você. Você fala de onde? Fala aqui de São Miguel. São Miguel. Meu beijo para São Miguel. E a pergunta é para você mesmo, Elza? Para o meu marido. Para o seu marido. O nome dele? É Nelson. Nelson. Que dia, mês e ano o Nelson nasceu? Dia 22 de outubro de 55. E o que você quer perguntar? Ah, como é que vai ser o ano dele, coitada? Porque trabalha demais e não tem nada. Ele está no ano 11, que é o ano de tudo a favor. O 11 é Deus Pai, ele e Jesus Cristo Filho protegendo. Então, tem expansão, crescimento. Só que ele tem que ter foco e determinação. Não ficar chorando o leite derramado. Certo. Atenso ao que ele tem, que ele consegue mais. Tá aí, minha amiga. Entendeu? Então, dá aí a dica para o marido, né? E vai dar tudo certo. Muito bem. Alguma coisa assim que você queira colocar, Nácia, no finalzinho do nosso programa? Algum salmo para que as pessoas possam fazer para atrair boas energias? Eu acho que o salmo 120 é um salmo muito bom de Miguel Arcanjo. Bem propício para esse ano 7 que nós estamos vivendo. E lembrando que as pessoas devem viver muito presente. O passado é apenas uma história. Nós podemos trazer as experiências para não cometer os erros. O futuro é um mistério, né, Cíntia? É verdade. Não sabe. Então, vamos viver bem hoje. Fazer o nosso melhor hoje. E com certeza dá certo. Ótimo. E eu espero todos dia 18 no Pronto Socorro. Certo. O telefone para confirmar, para a pessoa poder confirmar ou ter mais informações? Tá aí, Márcia. Um beijo grande para você e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, minha linda. Tchau, minha linda.